O canal com gameplays muito zoeiras de Plants vs Zombies e CS 1.6 é no canal do The Game Master. O link vai estar na descrição do vídeo. Passa lá e confira agora mesmo. Vamos. Abra essa porta. Cuidado! Ah, morre! Diabo! Tudo bem? Estou. Ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar para essas coisas serem exterminadas. Tudo bem? Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Ei, olha! Aí está! Não se mexa. Não vou a lugar nenhum. Não vou conseguir. 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 Ahnão! Ahnão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar um jeito. É muito longe, eu não alcanço. Tchau, tchau. 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 Atrás de você. Ok. Vai, pula. Você vai me pegar? Peguei você. Nem precisava de mim. Vamos sair dessa merda. Vamos sair dessa merda. Não! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso?